Unidas pela amizade e também pela paixão pela arquitetura, conheça a história dessa dupla que vem fazendo muito sucesso na região de Mojiguassu. Ousadia e originalidade foram fatores primordiais que uniram essas duas arquitetas de Mojiguassu. O bom gosto e a criatividade, vindos da experiência de trabalhos anteriores, fez nascer há seis anos o espaço de arquitetura Carol Nunes e Karina Wally. Eu realmente queria ser arquiteta desde criança, então sempre busquei desenhar e estar por dentro dessa área. Fui trabalhar numa empresa cerâmica, onde eu conheci a Karina, que na verdade eu estava entrando no lugar dela. Uma admira a arquitetura de Paris, a outra a integração do antigo e do novo de Barcelona. Mas as duas fogem do convencional e se atentam a detalhes que trazem funcionalidade às obras residenciais. O arquiteto trabalha com o sonho do cliente, a casa dele normalmente é o sonho de vida do cliente, então é uma satisfação muito grande quando esse projeto é finalizado, projeto e execução desse sonho e desse viver do cliente. Eu acho que isso também é um dos nossos diferenciais aqui no escritório. Um dos projetos mais procurados aqui no escritório são os desenvolvidos para lojas. Esse segmento tem investido cada vez mais em uma arquitetura agradável aos seus clientes. É uma parceria que deu muito certo por conta da gente pensar igual do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista administrativo nós nos complementamos. Cada projeto é único e é dessa forma que as arquitetas têm ganhado a confiança e o respeito de cada cliente. Respeitar muito o ambiente, os seus colegas de trabalho e também no futuro o seu cliente, eu acho que com isso a consequência sempre vai ser positiva, sempre vai ser de muito trabalho. E a gente aprendeu com cada um desses projetos, então eu acho que é uma evolução e que a gente aprende, a gente está melhorando a cada dia. Legenda Adriana Zanotto